Everton, pra encerrar o galo aqui, uma notícia que foi veiculada na CNN ontem e está também no site da Itatiai, hoje no Rádio Esportes falamos mais cedo, da auditoria que está sendo feita no Atlético, que levantou, sim, possibilidades de que o ex-presidente Alexandre Calil teria gasto em viagens particulares dinheiro do clube. E aí, gente, não importa se é o ex-prefeito de Belo Horizonte, se eu estou falando do Atlético, essa auditoria tem que passar tudo a limpo, porque o futebol brasileiro tem uma herança, mas uma herança de dirigentes que foram muito irresponsáveis com os clubes. O Atlético mesmo está pagando isso. As contas que o galo tem hoje são de gestões passadas. Isso precisa ser muito apurado, Everton, porque é uma situação muito séria. Esse é o grande problema de clube de futebol. empresários que são dirigentes, por vezes são presidentes, eles como lidam com o dinheiro que não é deles, falei isso, inclusive hoje na televisão, como eles lidam com o dinheiro que não é deles, então eles acham que, bom, de repente, para caprichos pessoais, para embarcarem em processos de escada política, para ficar bem com a galera, para ter o nome sempre em evidência, por vezes eles perdem a mão, porque eles gastam o dinheiro que não é deles. Eu estou falando que há indícios, não tem nada ainda provado e não é quem identificou que prove e pune, tá? Eu estou dizendo que normalmente nos clubes de futebol, nos clubes de futebol isso acontece, porque lidam com o dinheiro que não lhes pertence. Então, depois, ficam bem porque os títulos vêm, ficam bem porque as vitórias vêm, mas o estrago que isso causa, Léo, o estrago que isso causou em vários clubes pelo Brasil, o estrago que isso causa, porque lidam com dinheiro que não lhes pertence, o estrago é imensurável, imensurável. Então, como o Atlético está passando por um processo de mudança, porque a tendência é de que vire safe muito em breve, isso precisa ser passado a limpo, isso precisa vir à tona, contra quem quer que seja, contra quem quer que seja, em que clube for, não interessa, quem errou precisa pagar pelo erro cometido. E que bom que o caminho do futebol está mudando e que bom que está virando safe, porque o clube que tem dono vai fazer menos merda daqui a pouco.